Tô triste, policial, eu tô, 49, 38, aí eu vou ficar todo sujo à toa, 49, 38, Magrelinho Francisco, pode pegar de volta, tá vendo Rebeca, eu nem menti pra você viu, eu farei a verdade, o nome dele é Magrelinho mesmo, é porque, é porque o meu, o meu irmão perdeu o cachorrinho dele quando a gente era mais novo e eu tava na barriga do meu irmão, ele ficava cantando a música lá, ai que saudade que eu tenho do Magrelinho, aí minha mãe colocou o nome, é, e aí eu que pago o pato, eu sempre pago o pato, me apaixonei pela Rebeca e onde eu fui parar aqui ó, no Chilindro. Que absurdo, ó, eu tenho uma dica pra vocês, eu acho que vocês dois deviam sair de vida, né, porque aí ó, deixa eu perguntar, ô moça, eu e esse GTM que a gente faz um belo casal, com certeza, porque o GTM, ele não é mentiroso que nem esse Magrelinho. Eu não sou mentiroso, aí eles são um casal incrível, ela é linda, ele é lindo, dois bonitão, foi. Magrelinho, eu queria dizer nada não, mas ano que vem, já vai ter recrutamento no começo do ano, viu, você pode entrar pra polícia, sair de vida, usar uma farda bonita dessa. Você acha que eu ia ficar bonitão? A cor, sem ter, você já é careca, já tá pronto pra ser aluno. É, eu acho que vai ser top, mas, será que eu passo? Tem que ter umas aulas aí, né? Você, ó, eu já deixei o manual de conduta prontinho pra você estudar, fui eu que fiz. É sério? Aham, é sério. Como é que é seu nome? Eu sou Soldado Valentina. Muito prazer, Magrelinho, hein, é nóis. Muito prazer, Magrelinho. Ô, Valentina, me dá uns conselhos de amor aí, pai, que eu não sei, não sei, sabia que tem umas mulheres meio bravas assim. Ah, eu sei, é que assim, é que mulher é difícil, né? Eu acho que lidar com homem é mais, se bem que não é tão fácil assim, né, moça, Aldo, na Rebeca? Lidar com homem não é nada fácil, não. O meu irmão sempre me dizia, meu filho, meu filho, toma cuidado com as meninas, elas são estranhas. Um dia ela tá bom, dá meia hora, ela tá ruim de novo. Ah, tem que saber lidar, né? Tem que ter jogo de cintura. Mas eu adoro vocês, as mulheres são as coisas mais incríveis que Deus fez no mundo. Ah, que bom, porque se não gostar, né, a gente tá aqui pronto, delegacia da mulher, olha aqui o diálogo. Eita, pega. Que a gente conhece, como é? Meu Deus, me livre, sai pra lá com isso aí. Ai, ai, ai. Então, ela falou que tinha algo duro nela lá, mas não era faca não, não tinha nada de faca, é sério. Era um lápis. Era um lápis não, no bolso, não ando com nada. Ai, que absurdo. Ela falou que era fina, eu não sei o que é não. O que você tava falando, Rebeca? Fala pra mim. Eu disse que eu achava que era uma faca nas minhas costas. Quem tava com faca era você, você ia me matar, é? Eu se conto com a faca, hein? Essa bandida, você ia me matar, né? Eu também sei. Na cadeia a gente vai se encontrar, tá ligado? Na camada, ela não tá na cadeia, não? Ela não tá na cadeia, não? Com o andar da situação, eu tô achando que vocês vão sair casados na cadeia. Tem que ir pra lá embaixo. Eu me apaixonei pela pessoa errada, e nem sabe o quanto que eu estou sofrendo. É que eu vejo ela do meu lado. Eu fui atrás deles, aí eles estavam, um falando que tava ameaçando, o outro, a moça voltava a ser sequestrada. Ela falou que eu tenho a caneta Bic, né? Ela achou que fosse um cadivetinho, né? Porque era pequenininho. Não é, quando eu, é que às vezes eu fico nervoso. Então, aí eu fui, a gente revistou e não encontrou nada, entendeu? Eu também não encontrei nada. É que às vezes as moças falam que não acham nada mesmo, entendeu? É que quando eu fico nervoso, eu fico assim mesmo. É que tava frio, né? Tava frio. Tava frio. Quanto? Quanto? 53 meses e 2 meses de multa. E o... Marjanin vai ficar só 22 meses que ele vai ganhar o primário. Mentira. É, o quê? Você já foi... Você já foi presa, Rebeca Samarita? Você mediu pra mim. Vai ser 22 meses e 2 meses de multa. Ô, moço, você vai ficar estirado isso aí no meu nome? Tudo por amor? Meu Deus do céu. Eu nem me... Eu nem me... Soldado, eu nem me declarei pra ela direito. Fio, eu nem me declarei pra ela. Eu comecei a me declarar, achei que eu ia morrer na hora que apareceu os polícia. E tá pica, treta. Pica de amor. Não, mano. Eu sou uma... Desculpa, mano. Eu errei com o ser humano. Não, eu errei com o ser humano. Você me entregou, mano. Eu errei com o ser humano. Não, eu errei com o ser humano. Tá? Valeu. Tá bom. Valeu. Resulto transferido. Que droga. Droga. Tropinha, deixa o likezão aí, mano. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, fechou? Vamos que vamos naquele pique. Maroto. É, nós bora aqui. Bora. O magrelinho foi preso, tropa. Infelizmente, o magrelinho foi preso, mano. Que droga. Cadê a... Amor da minha vida. Porra. Amor da minha vida. Deu errado. Deu errado. Deu tudo errado. A gente tentou fazer as coisas, mas deu tudo errado. E agora? Teatrinho, mas não deu certo. E agora? Agora eu posso... Agora tá trabalhando. Agora, ferrou. Agora eu tenho que declarar meu amor pra você, né? Meu Deus. Não. Não. Nunca. Droga. Como é que a gente vai... Vamos trabalhar. Mas como é que a gente trabalha aqui? Isso é que se não é eu, meu amor da minha vida. Ó. Não sei se tu tá enxergando, assim, nos lugares pra vasculhar, varrer e tal. Tá vendo? Ah, eu vou... Ah, agora eu achei. Viu? Vamos conversar um pouco. Já que a gente tá preso, vamos conversar um pouco. Vem aqui. Não, eu vou... Eu vou trampar aqui como acabar a gente conversa, pode ser? Tá bom, vamos lá. Vem rapidinho. Vamos lá, tropinha. O bagulho é o seguinte. Vamos trabalhar, né? A gente vai perguntar pra ela quem é ela, de onde que ela vem. Papum. Onde já se viu isso, rapaz? Onde já se viu isso? Hã? Onde já se viu isso? Se apaixonar pelo magraninho. Que eu vou limpar. Trabalha, trabalha, trabalha. Ela me falou que quereve bebida, que bala pra ficar na vida. Nossa, eu fui preso de uma vez. Fui preso, a gente nem sabe por que que foi preso. Eu falei bebê, então toma uma balinha. Que hoje tem exceção. E hoje festinha. Hoje eu tiro. Eu chamo de cantula e vem pro camarote. Vê se pode. Vê se pode. Oi, moça. Conheço ela, eu conheço ela. Oi. Olá. Oi. Eu conheço você, né? Você é magrinho? É, sou eu magraninho. Uhum. Você é Juca? Como é que é? Ju? Mas Ju... Você perdeu lá no cassino? Deu ruim no cassino, hein? Leve e vem pro camarote. Vê se pode. Vê se pode. Eu acho que devia estar estourando aí já no começo, né, mano? Eu encostar no camarote. De sapatão, bode, as cobre. Vê se pode. Vê se pode. Oi. A Rebeca não... A Rebeca é doida, rapaz. Gostei dela. Serviço acabou. Esperamos não vê-lo novamente. Acabou! A liberdade cantou! A liberdade cantou! Ai. Fiquei todo raspadinho com a cabeça, rapaz. Olá. A liberdade cantou! Onde ela vai? Ei, ela não vai nem arrumar uma carona pra gente. Grave, hein? Espera a Rebeca, né? A gente nem tem um número um do outro. Olá! Ai! Ai! Ai, meu amigo! Tudo bem? Vai ter que comer uns feijão. Bora com nós também, que eu te dou uma carona. É, minha amiga vai sair agora também. E agora? Ai, eu espero ela também. Se não for demorar... Ai, minha perna doeu, pai. Uh, no! Porra, foi mal, mano. Mas valeu. Esse jeep aqui não tá tracionado, não. Eu tenho que passar até lá, não. Tá, pico. Pô, você acredita que eu fui preso por amor? Ah, eu também. Faz tempo. Conheci uma garota aí. Ela me chamou pra ir no mercadinho fazer compra. Ela já levou logo o dinheiro tudo. É sério, pai. Não dá risada, não. Eu achei que o médico... Eu achei que o policial ia fazer o exame do toque de mim. E eu saí correndo. Ah, meu Brasil já passou. Rapei fora, pai. Aí eu só raspei a minha cabeça, só. Fazer o cara folhou. Ô, Magreli, mas tem que comer os feijão aí. Que o vento do jeep te jogou longe, hein, mano. É, viu, rapaz? Ficava mais fortinho. É que na cadeia a comida não tava muito boa, não. Tô entendendo, tô entendendo. Pai, tu vai com ela de táxi, então? Ah, pode ir pra que eu vou. Eu vou esperando aqui. Porque tem uns taxistas que tão trabalhando aí, então. Qualquer coisa... Se eu não for preso rodando o resto dos tickets, eu pego vocês aqui. Tá bom. Obrigado, viu? Tá de paz, viu? Ai, ai, ai. Será que a Rebeca vai sair? Vamos esperar ela, né? Hum. Você tá bem? Tô. E agora? Eu perdi uma carona pra gente. Meu amigo veio buscar outra amiga e aí ele ficou com preguiça de esperar. Falou pra gente chamar o táxi. Vamos conversar agora, né? Pera aí. Vamos se conhecer, né? Hum. Perdi todas as minhas coisas. Já pediu um táxi aqui, já? Não. Tava esperando você, né? Eu perdi aqui. Vamos ver se vai aceitar. Perdi meu celular. Perdi foi tudo. Mas você não tem dinheiro? Não tem nada? Eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Tem um pouquinho. 20 mil. Não, eu te dou um celular. Relaxa. Ô, minha paixão. Hum. Conta um pouquinho mais sobre você agora, né? Eu acho que eu mereço saber um pouco sobre mais sobre você, né? Ué, eu tô aí na pista, tá ligado? Você tá solteira, é? Sendo presa direto. Você tá presa, tá solteira? Eu sempre fui solteira. É sério? Por quê? Ah, eu não curto muito, tá ligado? Ah, pode ir. Me envolver. Ah, mas já tive uns rolês, já. É sério? Tá afim se enrolar comigo? Eu agradeço a proposta, mas não, velho. Tô brincando. Você é minha amiga. Eu adorei você. Ah, mano. Ah, é normal. Eu sabia que a gente ia ser preso, tá ligado? Eu também, pô. Eu entrei na... Pô, mas aquela primeira fuguinha foi boa, pô. Foi a fuga mais top que eu fiz na minha vida. Foi alguns... É a primeira, né? A única fuga. Exatamente. Tipo, foi 10 segundos de fuga. Depois, os caras pegaram. Foi legal, foi legal. A gente conhecer os polícias também, né? Uhum. Como é que a polícia chama os bandidos pra se... Como é que fala? Pra se inscrever na polícia? Sei lá. Deve ter... A galera deve estar saindo da polícia e também precisando de gente. Ah, se já pensou eu na polícia? Que da hora. Eu ia ter a porrada em todos os vagabundos da rua. É isso. Eu também acho que eu vou fazer recrutamento. Mas eu não tô afim, não. Eu gosto de ser surto pro mundo, assim. É da hora. É, eu tô na merda. Será que você não aceita? Não aceita? Não, vou tentar fazer um pedido aqui pra que ele aceita o meu. Não quer trabalhar, não. Eu acho que não tem ninguém. Fiquei sem celular. Ferrou. Se eu tivesse, eu chamava, né? O que a gente pode fazer? Vamos indo pela pista, né? Aham. Vamos. Conte-me mais um pouco sobre você, que você pode fazer. Mas vamos correndo, vamos correndo. Vamos correndo. Vai. Eu? Vi na do interior. Chegou quando? Ah, faz uns dois meses, um mês e pouco. Mas eu não tenho muito amigo, não. Eu tô fazendo várias amizades, sabe? Uhum. Depois, quando você tiver um celular, você me segue lá no Altagrana pra gente manter contato, magrelinho. Tranquilo. Eu... Deixa eu ver. Eu fazia parte de um clube, sabe? Um clube de moto. Sério? Aonde? Aqui? Aqui? Uhum. Da hora. Daí, o pessoal teve que... Teve que viajar, entendeu? Você podia me apresentar pros seus amigos, né? Posso apresentar, senhor. Eles fazem festa? Eu gosto de festa. É, eles geralmente fazem festa no bar ali do motoclube. Deixa eu falar pra você que eu perdi meu bebê faz um mês. Olha, parabéns. Era a minha primeira meta. Aí eu perdi meu bebê com duas garotas, a Fabi e a Nath. Você precisa conhecer elas, elas são legais. Elas gostam também de fazer a mesma coisa que você tá fazendo. É. Viver a vida, altas aventuras. É que não é que eu... É questão de gostar, sabe? Negócio... Isso é o quê? Eu não entendi. Não, o negócio é necessidade de fazer, tá ligado? Ah, entendi. E você mora aonde aqui? Eu moro na garagem. É que eu moro na rua. É, eu durmo na garagem. E você sempre acorda nesse horário? Você vive a noite inteira dormindo? É, geralmente... Você comeu e não dividiu comigo? Ué. A gente foi bem na delegacia, não foi? Foi, foi. Os policiais se divertiram com a gente, né? É, o negócio é... Já que a gente tá na merda, vamos fazer resenha, né? Sim, é da hora. Não, mas eu já consegui várias vezes fazer só serviço comunitário, tá ligado? A gente podia criar uma sigla, né? MB. Magalinho e Rebeca. MR. É, eu tava pensando, caralho. Não, mas o B pode ser de Beca. Eu tenho uma música pra você, então, se o seu nome for Beca. DJ G, solta o beat. Já é, desculpa!